Poucos meses depois do processo judicial do caso Camarate ter prescrito, José Esteves deu uma entrevista à revista Focos, que a publicou na sua edição de 29 de novembro de 2006. Nessa entrevista, José Esteves confessou ter sido ele quem fabricou o engenho explosivo, mais concretamente uma bomba incendiária, destinada a fazer cair o avião que vitimou, a 4 de dezembro de 1980, os então primeiro-ministro Francisco Sá Carneiro e ministro da Defesa Adelino Amaro da Costa, assim como os respectivos acompanhantes e pilotos da aeronave, num total de sete vítimas mortais. Em 2013, perante a 10ª Comissão Parlamentar de Inquérito à Tragédia de Camarate, afirmou que elementos do governo recém-eleito da Aliança Democrática estariam a causar perturbações e a dificultar um esquema de venda e transporte de armas em Portugal. Que o atentado de Camarate terá sido encoberto pela polícia judiciária. E ainda que, pelo serviço de fazer a bomba, recebeu a quantia de 200 mil dólares das mãos do agente da CIA Franco Sturgis. A avioneta que transportava Sá Carneiro e Amaro da Costa foi colocada ao serviço da campanha presidencial do general Soares Carneiro, pelo simpatizante José Moreira. Em 1983, na véspera de testemunhar perante a 10ª Comissão, que o considerava ser uma testemunha central, José Moreira, que terá financiado uma investigação privada ao caso Camarate, foi encontrado morto, conjuntamente com a sua mulher, em circunstâncias que a própria Comissão considerou como sendo não acidentais. Ou seja, que terá sido assassinado. José Esteves terá sido mercenário da FNLA, Frente Nacional de Libertação de Angola, no final dos anos 70 e princípio dos anos 80. Terá feito parte da rede bombista ligada ao movimento de extrema-direita MDLP, Movimento Democrático de Libertação de Portugal, contestatário da Revolução do 25 de abril de 1974, liderado pelo general António de Spínola, e apoiado por José Miguel Júdice, entre outros. Terá sido operacional do Escodeco, Comandos Operacionais de Defesa da Civilização Ocidental, de que também fazia parte Fernando Farinha Simões, uma organização terrorista de extrema-direita afeta à ala niofascista do CDS, criada em 1975 durante o Verão Quente e cuja ação bombista se prolongou até 1982. 72. Terá sido guarda-costas de Diogo Freitas do Amaral em várias ocasiões. Terá sido suspeito de manipular alimentos em supermercados por forma a gerar pânico. Terá sido segurança na Universidade Moderna. E mais recentemente ter-se-á convertido ao islamismo e ao ocultismo, dando pelo nome de SZ, apresentando-se com um chapéu de pele de leopardo à maneira do ditador Zayrense Mubbsesco. Em 2013 José Esteves escreveu esta declaração que aqui se transcreve na íntegra. Conheci Fernando Farinha Simões desde antes do 25 de Abril, nomeadamente de Angola. Em Portugal participei com ele na rede bombista, desde 1974. Sabia, desde 1976, que Farinha Simões trabalhava para a CIA. Acompanhei, neste período, Farinha Simões dois ou três vezes à Embaixada do Zéuá, na Ave. Duque de Loulé, em Lisboa, onde Farinha Simões permanecia, normalmente, cerca de 15 a 20 minutos. Eu aguardava na porta, ou junto à entrada. Farinha Simões disse-me que falava nomeadamente com Frank Carlucci. Ainda hoje Farinha Simões telefona para Frank Carlucci. O primeiro contacto que tive por causa da operação que viria a ser o atentado de camarade, foi em setembro de 1980, quando Farinha Simões me abordou dizendo-me que seria necessária a execução de uma nova operação. Nas semanas seguintes Farinha Simões disse-me que esta nova operação era necessária, pois havia pessoas na AD que estavam a criar problemas no transporte de armas. Farinha Simões foi-me dizendo que esta operação era mandada executar pela CIA, em colaboração com o Major Canto e Castro. Em minha opinião, e pela forma como Farinha Simões atuava, ele era o organizador operacional desta operação, escolhendo nomeadamente as pessoas que nele participaram, como sucedeu comigo próprio. Em outubro ou novembro de 1980, Farinha Simões pede-me para o acompanhar a Cascais. Aceito ir e temos um encontro num barco fundeado em Cascais, onde participam cerca de oito pessoas. Eu, Farinha Simões, um agente americano da CIA chamado Frank Sturgis, nessa altura com cerca de 55 anos, que tinha também o pseudónimo de Sidral, um mestiço chamado Lee Rodrigues, e mais cerca de quatro estrangeiros, que julgo serem americanos. Este agente da CIA, Frank Sturgis, diz-me que a operação é necessária e paga-me 200 mil dólares pelo fabrico da bomba e pela minha participação na operação. Diz-me também que eu devo fazer um engenho destinado a derrubar um pequeno avião. Conhecia o agente Frank Sturgis de Angola, já desde 1971, pois nessa altura Frank Sturgis trabalhava em Angola para a empresa Texaco. Já em Angola tinha a convicção que Frank Sturgis era agente da CIA. No momento da reunião em Cascais, Farinha Simões confirmou também que Frank Sturgis era agente da CIA. Nessa reunião é referido que a operação é para breve, que será em Lisboa, devido a pessoas que estavam a dificultar a venda internacional de armas. Não se referem contudo nomes. A língua normalmente utilizada nesta reunião foi o inglês. A reunião em Cascais teve lugar aproximadamente entre as 20 e as 20 e 2 horas. Entrei nesta reunião com Farinha Simões, mas os restantes participantes foram chegando em momentos diferentes. O IAT estava ancorado na Bahia, não muito longe do cais. Para que não haja dúvidas, junto a uma fotografia de Frank Sturgis, tirada em Lisboa, em 1981, na travessa do Gistal, na ajuda, estando junto a Daniel Chipenda, à esquerda, e a Vitor Fernandes, ao meio. Anos mais tarde soube que este agente da CIA, Frank Sturgis, foi suspeito de ter estado envolvido no assassinato de John F. Kennedy, em Dallas, em 22 de novembro de 1963, por ter nomeadamente contactado o lioso Aldantes do atentado. Foi também um dos cinco detidos e acusados no caso Watergate, que ocorreu em 17 de junho de 1972, por terem assaltado, durante a campanha eleitoral, a sede do Partido Democrata Americano, em Washington, procurando fotografar documentos e aí instalar aparelhos de escuta. Em 1979 e 1981 viajou para Angola, onde ajudou e ensinou técnicas de guerrilha às forças do FNLA contra o governo comunista do MPLA. Em 1981 esteve também nas Honduras onde ajudou e treinou as forças dos Contra na sua luta contra o governo sandinista na Nicarágua. Julgo que já no mês de novembro, vou ter com o Fernando Farinha Simões a um restaurante na Avenida Rio de Janeiro, em Lisboa. Quem entra nesta avenida vindo da Avenida Gago Coutinho, o restaurante é do lado direito. Fernando Simões está nesse restaurante com Franco Sturgis e com mais três americanos amigos seus e do Franco Sturgis, que eu não conhecia. A Elza Simões, mulher do Fernando, esteve no início desse encontro, mas depois não almoçou connosco pois foi trabalhar. Esse almoço serviu apenas para nós confraternizarmos e não se falou, tanto quanto eu me recordo, da operação de camarade. Em novembro de 1980, Farinha Simões pede-me que o acompanhe ao Hotel Altis, em Lisboa, pois o Major Canto e Castro ia-lhe fazer chegar material para o fabrico do engenho a utilizar neste atentado. Vou então a este hotel, onde uma senhora, chamada Joanita, nos entrega efetivamente um embrulho. Nesta encomenda recebi material para fazer uma bomba incendiária, que acabo contudo por não utilizar. Prefiro em minha casa, na rua Elias Garcia nº 111, segundo B, no CACEM, fabricar um engenho incendiário, utilizando materiais que obtinha frequentemente para estes efeitos. Para este engenho utilizei clorato de potássio, açúcar, ácido sulfúrico e nitrocelulose, pretendendo que com a deflagração deste engenho o avião se incendia-se no final da pista. Tenho para este efeito uma marquisa em minha casa, onde preparava este tipo de engenhos explosivos, e onde preparei também este engenho. Tenho depois vários encontros com Farinha Simões, nomeadamente em minha casa, onde teve a oportunidade de ver a montagem deste engenho. Carlos Miranda visita igualmente, nesta fase, várias vezes a minha casa, pois era também especialista no fabrico de explosivos. Passados uns dias o Major Lencastro Bernardo pede-me para se encontrar comigo, perguntando-me o que é que se passava, e o que é que eu andava a preparar. O Major estaria informado desta operação, eventualmente por algum conhecido que tivéssemos em comum. Lencastro Bernardo diz-me para ter cuidado, pois até podia vir a ser preso devido a esta operação. No final de novembro, talvez a 29 ou 30, Farinha Simões refere-me que o alvo desta operação é o Engenheiro Amaro da Costa. Cerca do dia 1 de dezembro, Fernando Farinha Simões pede-me que o acompanhe a uma reunião na Rua dos Cegos, em Lisboa, num palácio, na zona do Castelo de São Jorge. Este palácio é conhecido pelo Palácio Roquete, que em 1980 estava ocupado por retornados, o que facilitava a sua utilização para reuniões. Nessa reunião participam eu, Farinha Simões, Carlos Miranda e um indivíduo de pele escura, que era Sinanaly Rodrigues. Farinha Simões refere que a operação será para realizar dentro de poucos dias, e que o alvo é Adelino Amaro da Costa. Afirmo então que o engenho que me pediram para preparar já está pronto. Em um ou dois de dezembro, vou à sede do CDS, onde falo com Lucas Pires. Digo-lhe que haverá um atentado nos próximos dias contra Adelino Amaro da Costa, num dos transportes de avião que irá realizar. Fico contudo com a impressão de que Lucas Pires não me presta atenção. No dia 4 de dezembro, tendo combinado previamente com o Fernando Farinha Simões encontrar-me no aeroporto da Portela, pelas 16 horas, chego por volta das 16 horas e 20 minutos ao aeroporto, sozinho, no meu carro BMW Azul, vindo do Cacém. Depois de estacionar o carro, vou até ao portão do aeroporto, onde encontro o Fernando Farinha Simões, a quem entregue o saco que trazia comigo, e que continha o engenho incendiário que eu fabricara, que era uma bomba incendiária, e um explosivo à parte. Este explosivo à parte tinha-me sido enviado por Canto e Castro, e foi-me entregue, em novembro, no Hotel Altis. Fernando Farinha Simões estava acompanhado por Sinan Lee Rodrigues, e mais dois americanos, um dos quais era Frank Sturgis. O outro americano, o Fernando Simões, disse-me mais tarde ser William Macelberg, da Embaixada Americana em Lisboa. Lee Rodrigues estava fardado, com uma farda azul de uma companhia de aviação, que eu não sei precisar de que companhia de aviação era. O Fernando disse-me mais tarde que essa farda foi feita à medida para ele numa loja na Rua Augusta, em Lisboa, chamada Américo e Lima, onde trabalhava uma senhora chamada Maria de Lourdes Santos Costeira. Eles movimentavam-se à vontade dentro do aeroporto, pois dispunham de cartões livre-trânsito que lhes permitia circular no aeroporto. Eu não entrei dentro do recinto do aeroporto, pois não dispunha de um cartão desse tipo. Eles entraram os quatro para dentro do aeroporto, e eu fui para o aeroporto, para uma cafeteria, onde fiquei à espera, e onde permaneci cerca de três horas. Eles entretanto foram meter a bomba no avião. Tendo então combinado encontrar-me mais tarde com o Fernando Farinha Simões, fui ter com ele cerca das 19 horas e 45 minutos, com o meu carro, à parte final da pista, do lado exterior, junto à estrada militar, abaixo dos portões da saída de emergência. Esta estrada militar é agora conhecida por Rua Proscubar. Quando aí cheguei, já lá estavam Fernando Farinha Simões com Franco Sturgis, e mais dois americanos. Estavam junto a duas carrinhas pretas, que julgo serem da Embaixada Americana em Lisboa devido às suas matrículas. O Franco Sturgis costumava chamar-me em Inblac aos rapazes da CIA que trabalhavam com os fatos azul-escuros, e que faziam operações, como os dois americanos que lá estavam. Eles estavam todos de pé, próximos da rede exterior do aeroporto. Pelas 20 horas e 20 minutos um avião pequeno, vindo do Parque Delta, entra na pista principal, a pista 36. Frank Sturgis estava com um controle remoto na mão, que ligou e desligou algumas vezes para ver se estava a funcionar bem, estando ele também junto à rede da pista. Nessa altura um dos americanos que estava connosco recebe uma mensagem no seu walkie-talkie, em inglês, que eu percebi como ser a dizer que o avião estava a entrar na pista. Quando o avião levanta, passa junto a nós já no ar, e por cima de nós, e nessa altura Frank Sturgis aciona o controle remoto. Nessa altura dá-se uma explosão por debaixo do avião, produz-se um clarão, e saltam fagulhas incandescentes do avião, que caem na pista, em frente de nós, mais ou menos a cerca de 30 metros de nós. O avião nessa altura já vai arder, vira para a esquerda e toca em cabos de média tensão, e ao tocar nos cabos dá outro clarão no avião. Ao tocar nesses cabos, provoca o corte de eletricidade em todo o bairro. Logo a seguir o avião começa a cair, tendo para a esquerda, e foi-se despunhar mais à frente, na rua das Fontainhas, em Camarate, produzindo um terceiro clarão. Pela forma como a bomba explodiu, sou da opinião que a bomba utilizada não foi a que eu fabriquei e entreguei nesse dia. É contudo importante referir que o engenho que produzi, e que entreguei no aeroporto a Farinha Simões, era um engenho incendiário. Se o meu engenho tivesse deflagrado, os ocupantes do avião não teriam morrido, pois o incêndio teria sido pequeno e teria dado tempo às pessoas para saírem vivas do avião. Depois vou no meu carro para o centro comercial de Alvalade, onde a mulher de Farinha Simões, Elza Simões, trabalhava num cabeleireiro chamado Baeta. Encontro-me com Farinha Simões e saímos depois os três para a casa dele, em Odivelas. Ao vermos as notícias, reparo na forma como o avião caiu, e sou imediatamente da opinião que o engenho explosivo utilizado não foi o meu, pois pelas notícias fiquei convencido que se tratou de um engenho explosivo e não incendiário. Deste modo, percebi que seria usado como bode expiatório, no caso da operação correr mal, e de se chegar à conclusão de que se tratara de um atentado. Por outro lado fico chocado ao ver que Sá Carneiro também foi vítima do atentado, o que ninguém me tinha dito. Refiro então a Farinha Simões, Fernando, fomos enganados, pois ninguém nos falou em Sá Carneiro ir no avião. O Farinha Simões respondeu-me que agora já está aí e não há nada a fazer, e que no dia seguinte iria tentar saber melhor o que tinha sucedido. Devido a esta minha preocupação, pelas 22 horas e 30 minutos, já depois de ouvir as notícias do atentado na TV, peço a Farinha Simões que me acompanhe para me encontrar com Lencastre Bernardo, pois Lencastre Bernardo falava frequentemente comigo, e protegia-me muitas vezes. Vamos falar com Lencastre Bernardo à PJ, na rua Gomes Freire, tendo Farinha Simões e a Elsa Simões ficado cá embaixo à espera. Lencastre Bernardo diz-me que não sabe ainda pormenores do que tinha sucedido, mas para que eu fique sossegado, pois o engenho que eu fabriquei não terá sido utilizado na operação, e portanto não podia ter sido causador da queda do avião. Lencastre Bernardo disse-me que veio da Presidência da República, em Belém, para falar comigo, e que voltaria depois desta conversa novamente para Belém, de onde continuaria a tentar obter informações acerca deste desastre. Saímos os três e eu pedi a Farinha Simões para passarmos por minha casa, na rua Elias Garcia nº 111, 2º B, no CACEM, para ver se aí havia já um aparato policial, à minha procura. Como não havia, despedi-me de Farinha Simões e fiquei aí a dormir. Mel Alves era meu conhecido, pois entre 1978 e 1982 falava regularmente com ele. Mel Alves não era propriamente meu advogado, mas dava-me por vezes conselhos jurídicos. Em troca, perguntava-me frequentemente por informações sobre pessoas ou operações que estavam em curso, a maior parte das quais não eram do conhecimento das autoridades oficiais. Em janeiro ou fevereiro de 1981, Mel Alves telefona-me, referindo que me vai passar o telefone a um agente da PJ que talvez me possa ajudar. Este agente da PJ pergunta-me pela operação de camarade. Conto-lhe então bastantes pormenores de como se montou e realizou o atentado de camarade, só possíveis em quem tinha conhecimento direto do desenrolar da operação. Pergunto a este agente da PJ se, em caso de eu assumir a participação no atentado, ele me poderá proteger juridicamente, ou mesmo impedir de eu ser preso, nomeadamente com o estatuto de arrependido. O agente diz-me que procurará ver o que pode fazer, mas não me chego a identificar ao telefone. Tenho hoje a convicção de que este agente da PJ era Vitor Pereira. Tive também várias informações que Gaspar Frade, que era o controlador da torre de comando no aeroporto da Portela, na noite de 4 de dezembro, foi ouvido pelo subinspetor Marques Monteiro, em 1981-1982. Marques Monteiro disse então a Gaspar Frade, nas instalações da polícia judiciária, para não andar a dizer que tinha visto uma bola de fogo arder no ar, pois que isso não era possível. Foi claro, portanto, que Marques Monteiro pressionou Gaspar Frade a alterar o seu primeiro depoimento. É assim importante que a presente comissão de inquérito parlamentar possa convocar Gaspar Frade, possa aí descrever não só as pressões a que foi submetido para não referir que viu o avião arder no ar, mas também para volta a descrever, em pormenor, o que viu nessa noite. Julgo que as restantes pessoas que então estavam na torre de comando, hoje já não estão vivas. Mais tarde, em meados de 1985, vou para o Brasil, pois em Portugal começava-se a falar muito sobre camarade, sobretudo devido à investigação liderada por Augusto Cid. Para este efeito, Farinha Simões apresentou-me a um senhor que trabalhava no governo civil de Lisboa, que me concedeu um passaporte com o nome de Henrique Gabriel de Castro Ferreira. Farinha Simões entrega-me ainda 750 contos, que eu uso depois no Brasil para montar um bar junto à praia no Rio de Janeiro. Sei que Farinha Simões também recebe dinheiro para se deslocar para o Brasil, tendo eu a convicção de que foi concedido pelos amigos de Farinha Simões da CIA. Sei, nomeadamente através de Farinha Simões, que Farinha Simões fugiu pouco tempo antes da prisão em Sintra, com auxílio de um agente da CIA. Só mais tarde no Brasil, portanto depois de 1985, é que Farinha Simões me diz ter sabido antecipadamente que Sá Carneiro ia no avião que caiu em Camarate, pois a CIA, via Frank Carlucci, tinha aprovado esta operação, e que Frank Carlucci tinha dado instruções para seguir adiante com a operação, mesmo depois de Farinha Simões lhe ter referido saber que Sá Carneiro também ia no avião. Ainda no Brasil conheci o senhor. Francisco Pessoa Mais tarde, por volta de 1987, recebi uma chamada telefónica de Portugal do senhor. Francisco Pessoa, que me disse poder ajudar-me em Portugal, e procurar proteger-me, desde que eu contasse o que se tinha passado em Camarate. Eu contei a minha participação na operação de Camarate, nomeadamente como tinha feito o engenho e ido ao aeroporto e disse-lhe que o Major Lencastre Bernardo tinha tido conhecimento prévio desta operação. Perguntei que tipo de apoio poderia receber se contasse publicamente estes acontecimentos. Francisco Pessoa e eu ficámos de pensar no assunto, e voltarmos a falar. Pouco tempo depois regressei a Portugal, mas não cheguei a concretizar nenhum acordo com Francisco Pessoa. Na minha opinião se o engenho que fabriquei tivesse sido utilizado o avião teria caído no fim da pista, pois não tinha uma grande potência. Por esta razão, fiquei então convencido de que fui utilizado como o bode expiatório desta operação, para o caso dela correr mal e os seus autores serem presos. Ainda hoje tenho esta opinião. Acrescento que a direção da PJ tinha perfeito conhecimento do que se estava a preparar, tanto mais que tinha um agente em campo, chamado Vitor Pereira, que acompanhou esta operação desde 1980. O mesmo Vitor Pereira seria, aliás, a pessoa que acabaria por revelar o meu nome na Comissão de Inquérito sobre Camarate, na Assembleia de República. Mais tarde, em 1994, os agentes da Polícia Judiciária, Vitor Matos e Vitor Antunes, vêm à casa da minha mãe, na rua João Penha nº 13, em Lisboa. Pedem-lhe para me transmitir que eu podia regressar a Portugal, pois precisavam de me ouvir. Aseguram contudo à minha mãe de que eu poderia vir sossegado, pois que nada me aconteceria nesta audição no tribunal. Referei inclusivamente à minha mãe, que estão ali com conhecimento do Procurador-Geral da República, Dr. Cunha Rodrigues, e que este lhe assegura também que nada me sucederá, pois a audição é apenas para cumprir algumas formalidades jurídicas. Regresso assim a Portugal, em 1995, depois de ter estado cerca de três meses em Espanha, nomeadamente em Badajoz, e sou então ouvido no Tribunal de Instrução Criminal, junto ao Campo de Santana, em Lisboa, pelo juiz Fernando Vazventura. Estou então nesse tribunal dois dias seguidos. No primeiro dia, das 20h30min até às 5h30min horas da manhã do dia seguinte. No segundo dia, das 14h até às 17h. Enquanto estive nesse tribunal, Fernando Vazventura diz-me sempre que tudo ia correr bem no interrogatório, e que nada de mal me iria suceder. Diz-me que me vai ter de considerar arguído porque a lei assim o obriga, mas que não só eu sairei livre depois do interrogatório, como, no futuro, deixarei mesmo de ser arguído. Ser arguído é portanto apenas um formalismo, mas que o desenrolar desta investigação não terá, no futuro, qualquer consequência para mim. Durante todas as horas em que estive no tribunal, estão também presentes os anteriormente agentes Vítor Matos e Vítor Antunes. Considerei contudo curioso que tanto estes dois agentes, como o juiz Fernando Vazventura, falavam frequentemente, pelo telefone, com o Procurador-Geral da República, Cunha Rodrigues, contando-lhe o que se passava, e o desenrolar do meu depoimento. Durante todas essas horas, fizeram-me apenas dois ou três perguntas, nomeadamente onde tinha conhecido o Li Rodrigues. O tempo em que estive no tribunal foi essencialmente utilizado pelo juiz Fernando Vazventura para ditar o meu depoimento para um agente, que o ia escrevendo à máquina, enquanto eu assistia calado. Não tive, portanto, praticamente nenhuma intervenção no meu depoimento. No final pediram-me para eu assinar, o que eu fiz. Garantiram-me, contudo que embora eu passasse a ser considerado arguído no caso camarade, nada me iria acontecer, e que portanto eu podia estar sossegado. O juiz Vazventura sorria sempre para mim, perguntando-me frequentemente se precisava de alguma coisa. Lembro-me que pedi um copo de água, e que eles me trouxeram logo uma garrafa inteira. Fizeram assim questão de me transmitir a ideia de que nada me sucederia, e que toda aquela audição visava apenas cumprir um formalismo jurídico. Desta forma fiquei tranquilo, e devo dizer que embora não me tenham lido o meu suposto depoimento, também não pedi para o ler antes de o assinar. Sei apenas que neste depoimento se referiu que camarade tinha sido um acidente aéreo, e não um atentado. Efetivamente nada mais me sucedeu até hoje, do ponto de vista judicial. Fernando Vazventura aconselhou-me ainda a não falar para a comunicação social, pois não interessava que se falasse do caso camarade, e que sempre que necessário, que eu dissesse que estava inocente. Algum tempo depois de ter prestado este depoimento, e de ter sido portanto considerado arguído, o sub-inspetor Marques Monteiro telefonou-me, pedindo para eu me dirigir ao edifício da Polícia Judiciária, 9. José Malhoa, em Lisboa. Na reunião que teve então comigo, estiveram também presentes os referidos agentes Vítor Matos e Vítor Antunes. Referiu-me então Marques Monteiro que eu tinha deixado de ser arguído, e que apenas Li Rodrigues mantém o estatuto de arguído. Entregam-me também uns documentos relacionados com o meu processo de camarade. Marques Monteiro diz-me que o caso de camarade não vai dar nada, e que o que os deputados das comissões de inquérito andavam a dizer sobre camarade não interessava nada. Disse-me, pelo menos três vezes, para eu dizer sempre à comunicação social, e à própria comissão de inquérito parlamentar, de que o avião que caiu em camarade estava podre. Disse-me inclusivamente para eu deixar os deputados andarem entretidos com a análise e explicação da bomba, porque enquanto isso acontecesse não sobreva nada para mim. Fez contudo questão em me dizer para estar calado, e não contrariar nunca a posição da PJ de que camarade tinha sido um acidente. Neste sentido fez-me mesmo uma ameaça, dizendo-me concretamente que vê lá o que vais fazer porque se fores contar o que sabes sobre camarade à comissão de inquérito e aos deputados, dizendo que camarade não foi um acidente, nós montamos-te uma ratoeira e metemos-te na prisão por largos anos. Posso dizer que fiquei intimidade com esta ameaça. Em finais de outubro de 1995, o inspetor Marcos Monteiro pede-me para me deslocar novamente ao edifício da DCCB, 9. José Malhoa. Nessa conversa fala comigo sobre a evolução que o caso camarade tem tido, nomeadamente sobre os trabalhos das comissões de inquérito parlamentares sobre camarade. fala sempre em tom depreciativo, e mesmo injurioso, sobre os deputados que trabalham neste assunto. Diz-me a certa altura que se quiseres podes dar um tiro no Vitor Pereira que eu, e a própria PJ, asseguraremos que nada te acontecerá, pois o Vitor Pereira anda a acusar e a desprestigiar a PJ no caso camarade, e a dizer que a PJ não anda a fazer a investigação que devia. Nessa mesma conversa Marcos Monteiro diz-me que tu devias era pregar um cagaço a esses gajos, como o Augusto Cid, que nos andam a chatear com o caso camarade. Em face desta sugestão, e como queria ter a proteção da PJ para não ser acusado no caso camarade, no dia seguinte vou à casa do Augusto Cid, no Largo da Princesa, junto a Belém, e vejo que a sua filha estava dentro de um carro, com o seu namorado. Mostro-lhe então uma pistola metralhadora americana M11, que seguro na mão, dei dois tiros para o ar, embora com o silenciador, e digo-lhe vê lá se dizes ao teu pai para não andar a mexer com camarade e a acusar-me, porque eu não sou pera-doce. Sei depois que o Augusto Cid apresentou uma queixa na PJ, mas que essa queixa não deu em nada. Devo ainda dizer que, por várias vezes, o inspetor Marcos Monteiro e os seus colaboradores na PJ, me disseram que, na investigação de camarade, trabalhavam sempre diretamente sob as ordens do Procurador-Geral da República, Dr. Cunha Rodrigues. Devo também referir que, segundo me disse o próprio Marcos Monteiro, existia uma mala num armário do seu gabinete, na sede da Polícia Judiciária, na Rua Gomes Freiro. Este facto sucedeu quando a DCCB ainda se chamava XCV. Segundo também me disse Marcos Monteiro, esta mala tinha sido entregue por Vitor Pereira ao inspetor Pedro Amaral da PJ, na noite do atentado, pois Vitor Pereira foi o primeiro a chegar junto dos destroços do Cessna, e tinha encontrado aí esta mala. A Polícia Judiciária sempre abafou a existência desta mala e guardou-a bem guardada, para evitar um escândalo. Marcos Monteiro referia dentro da PJ, que esta mala continha documentos importantes relacionados com o tráfico e venda de armas, explosivos, planos de ações do Escodeco e papéis timbrados do EMGFA. Segundo me disse também o próprio Marcos Monteiro, esta mala foi depois retirada do seu gabinete, sem seu conhecimento, e que no seu entender, apenas duas pessoas o podiam ter feito, ou o inspetor Igrejas ou Vitor Pereira. A mala passou depois para a posse de um inspetor da PJ, chamado Igrejas, ainda quando a DCCB se chamava-se SEVG, e se situava na rua Gomes Freire em Lisboa. Este inspetor Igrejas entretanto faleceu, pelo que agora só resta o Vitor Pereira que sempre disse que entregou esta mala ao inspetor Pedro Amaral. Quando foi chamado a depor na Comissão de Inquérito sobre Camarate, na Assembleia da República, Marcos Monteiro não referiu contudo a existência desta mala na PJ. Esta mala tem contudo ainda que estar hoje algures dentro da PJ. Não sei porquê que a PJ e o inspetor Marcos Monteiro atuarão assim sobre o caso de Camarate, procurando defender a todo o custo a teoria do acidente. Sei contudo que o Major Lencastro Bernardo, embora tivesse deixado de ser diretor da Polícia Judiciária em 1979, continuava a influenciar e a mexer os cordelinhos dentro da PJ enquanto decorriam as investigações sobre o desastre de Camarate, pelo que suspeito que tivesse influenciado a forma como estas investigações foram feitas, encobrindo sempre qualquer pista que aponta-se para um atentado. Já em 1996, tem uma nova reunião com o inspetor Marcos Monteiro e a sua equipa, no edifício da DCC-B, 9. José Malhoa, no segundo ou terceiro andar. Nessa reunião diz-me Marcos Monteiro que, para descredibilizar o trabalho que os familiares das vítimas andavam a fazer sobre Camarate, eu devia dizer, em público, que eles me tinham querido comprar com uma quantia avultada de dinheiro, pedindo-me em troca, que eu dissesse que Camarate tinha sido um atentado. Referiu-me ele que os familiares das vítimas andavam a contrariar e a chatear a PJ, mas desta forma eles perderiam toda a credibilidade e ficava destruída, aos olhos da opinião pública, toda a investigação que eles andavam a fazer sobre Camarate. Nessa altura a proteção da PJ era para mim muito importante, pois eu sabia o que tinha feito no dia 4 de dezembro de 1980, e não sabia o que me podia suceder. Sabia que existiam comissões de inquérito parlamentares, e que a possibilidade de um julgamento era real. O que é certo é que dois ou três dias depois sou contactado pela RTP para dar uma entrevista sobre Camarate. Nessa entrevista refiro então que Augusto Cid me ofereceu 80 mil contos para referir que Camarate foi um atentado. Obviamente Augusto Cid nunca me fez esta, ou outra proposta. Em 1996 ou 1997, o comandante Sobral, da Aeronáutica Civil, que tinha amigos na PJ, nomeadamente o sub-inspetor Lionel, da DCCB, telefona-me a pedir para se encontrar comigo. Encontro-me assim com ele, no campo pequeno, no português Ouro de Bananque, que pertencia ao empresário João Rocha. Nesta reunião estava também o Francisco Pessoa. Diz-me então o comandante Sobral que a CIC iria em breve contactar-me, para eu lhes dar uma entrevista sobre Camarate. Disse-me então para eu referir nessa entrevista que o piloto Jorge Albuquerque não tinha qualificações de voo noturno, e que cometeu um erro, porque não saiu da pateira da pista, mas sim da intersecção da pista. Entendendo que essa posição era para meu benefício, e que com isso assegurava a minha proteção no caso Camarate, foi isso o que eu disse na entrevista à CIC, para a qual fui efetivamente convidado uns dias mais tarde. Essa entrevista foi conduzida por Rodrigo Guedes de Carvalho. Devo referir que nessa altura encontrei nos estúdios da CIC, em Elfragide, o Dr. Francisco Pinto Balsemão, que me disse para eu entrar nos estúdios da CIC que lá trataram de mim. Eu acabei então por ser entrevistado no programa da Máquina da Verdade. Digo isto porque durante algum tempo recebi alguma proteção da CIC, que procurava difundir a minha versão dos factos, embora eu sentisse que, em troca, pretendiam que eu defende-se que Camarate tinha sido um acidente. Mais tarde, a senhora Paula Marques, que era minha cliente nas consultas das que eu dava, e morava na rua Leite de Vasconcelos nº 72, primeiro chequei em Lisboa, veio a minha casa no dia 9 de junho de 2005, tendo-me feito muitas perguntas sobre Camarate, nomeadamente qual tinha sido a minha participação, e quem tinha montado a operação. Em seguida colocou-me um líquido num copo, que me fez baixar a tensão, para eu adormecer. Eu percebi isso pois, depois de beber por esse copo, senti-me tonto e mal. Mas consegui reagir e perguntei à senhora. Paula Marques porque tinha feito aquilo, ao que ela me respondeu que foi a PJ que a tinha enviado com esta missão, por indicação do inspetor Luís Neves da DCCB, para em seguida revistarem a minha casa, verem o meu computador, os meus livros, as minhas notas pessoais e os meus documentos, para procurarem informações sobre Camarate. Acabou por me confessar que nunca pensou que a PJ fizesse uma operação destas e atua-se desta forma. Fiz então uma queixa na PGR, com o nº 78305 Livro I. Nunca mais tive contudo notícias sobre esta queixa. Por outro lado e pelas informações que foram dadas pelo seu marido, julgo que a Paula Marques já terá falecido. Como a PJ não conseguiu então revistar-me a casa, dias depois veio a minha casa, com um mandato judicial, uma equipa da PJD-CCB, comandada pelo inspetor superior Miguel Viegas, tendo-me levado preso. Isto não deu em nada, pois no dia seguinte, uma juíza, num tribunal junto à Praça do Saldanha, libertou-me. Em 2006, certamente por terem efetuado escutas ao meu telemóvel, tendo por isso ficado a saber que eu ia dar uma entrevista à revista Focus sobre Camarate, cinco agentes da PJ, comandados pelo inspetor superior Felipe Henriques, vieram à minha casa, na rua João Penha, em Lisboa, dois dias antes de eu dar essa entrevista. Entre estes cinco agentes, estava também o inspetor Vitor Pereira, que era da confiança do inspetor Luís Neves. Revistaram a minha casa, chegando o inspetor Felipe Henrique da DCCB a disparar um tiro, que furou a parede e passou por cima da cabeça do meu filho, que estava no quarto ao lado, e que quase o matou. Esta bala provocou um buraco, que ainda hoje existe, tendo o chão ficado com pedras e cimento. Depois e por terem encontrado uma arma, levaram-me preso, acusado de posse ilegal de arma. Não me disseram diretamente, mas para mim foi claro que esta visita agressiva à minha casa pela PJ, teve a intenção de me intimidarem, de forma a eu mudar de ideias e a não dar uma entrevista a dizer que Camarate tinha sido um atentado. Fiquei preso nessa noite, no edifício da DCCB, 9. José Malhoa. No dia seguinte fui levado ao Tribunal de Instrução Criminal, junto ao Saldanha, para ser presente a uma juíza, a quem afirmei que esta prisão se devia apenas à minha intenção de dar uma entrevista a Focus, e que a posse ilegal de arma era só uma desculpa. A juíza, ao ouvir esta explicação, soltou-me imediatamente. No dia seguinte dei a entrevista à revista Focus, através do jornalista Frederico Duarte de Carvalho. Nessa entrevista afirmei que fabriquei a bomba que foi utilizada no atentado de Camarate. Falei com frequência, pelo telemóvel, nos dias anteriores a esta entrevista com Frederico Duarte de Carvalho que, como referi, permitiu aos agentes da PJ conhecerem essa minha intenção. Em conclusão, gostaria de afirmar que Camarate se tratou de um atentado organizado por elementos da CIA, em colaboração com alguns militares portugueses envolvidos no tráfico de armas. Não sei contudo se a participação de elementos da CIA no atentado de Camarate se deveu a instruções da sua direção, ou se se verificou apenas devido à iniciativa de uma fação dentro desta organização. Também quero referir que em Portugal o atentado de Camarate foi, desde o início, encoberto pela polícia judiciária, que sempre procurou fabricar provas de que se tratara de um mero acidente, intimidando qualquer pessoa que tivesse uma opinião contrária, e ocultando deliberadamente provas evidentes de que se verificaram o atentado. Não se tratou portanto de incompetência ou de dificuldades na investigação. Tratou-se de uma ação deliberada, por parte da polícia judiciária, para ocultar os indícios e provas do crime. Sobre mim, a polícia judiciária teve um primeiro período, em que me procurou manipular, dizendo-me o que fazer e o que dizer para defender a tese do acidente, referindo que em troca nunca me acusariam de ter participado nesta operação, nem me prenderiam. Num segundo momento, quando viram que eu já não me sujeitava a receber as suas instruções, e que defendia que Camarate tinha sido um atentado, passaram a tentar intimidar-me, revistando a minha casa, e ameaçando-me que me prenderiam se alguma vez dissesse em público que Camarate tinha sido um atentado. Dentro dos elementos da PJ que mais atuarão desta maneira, no que diz respeito à forma tendenciosa como a investigação sobre Camarate foi conduzida, quero referir os nomes do Dr. Orlando Romano, Marcos Monteiro, Vitor Matos e Vitor Antunes. Também dentro da PJ, mas em relação aos elementos que me procuraram intimidar, para que eu nunca contrariasse a teoria do acidente fabricada pela PJ, quero indicar os nomes de Luís Neves, Miguel Viegas e Felipe Henrique. A este respeito é pertinente referir que, durante as décadas de 80 e 90, era o Dr. Orlando Romano, diretor da PJ de CCB, que durante muitos anos dirigiu as investigações sobre Camarate, e que influenciou certamente a forma desonesta e tendenciosa como a PJ investigou o caso de Camarate. Basta referir que um dia, quando eu fui constituído arguído em Camarate, o Dr. Orlando Romano, então diretor da DCCB, veio falar comigo, no sétimo andar da DCCB, e me disse que embora eu estivesse a passar um mau bocado devido a esta investigação, mas esteja descansado que tudo se vai resolver e que nada lhe vai acontecer, pois a PJ já tinha decidido que Camarate foi um acidente. Esta afirmação do Dr. Orlando Romano diz bem da forma tendenciosa e previamente definida como a PJ encarou a investigação sobre Camarate. Por estes motivos refiro que, no meu entender, a polícia judiciária foi, no caso Camarate, uma polícia bandida e conto mais. Bandida porque mentiu sobre este atentado, protegendo criminosos, referindo que Camarate tinha sido um mero acidente, fabricando provas nesse sentido e ocultando todos os factos, testemunhos e indícios que apontavam claramente para um tentado. Conto mais, porque nunca teve de responder pelos atos desonestos e tendenciosos que praticou nesta investigação, nem nunca teve de prestar contas perante um tribunal desta sua conduta. O juiz Fernando Vaz Ventura tudo fez também para que eu defende-se a teoria do acidente, instruindo o meu processo com a ideia premeditada de que Camarate tinha sido um acidente, afastando todos os indícios que apontavam para um atentado e referindo-me claramente que me protegeria desde que eu defendes também a teoria do acidente. O facto de ser arguído, e estar por isso proibido de falar, foi-me várias vezes repetido pelo juiz Vaz Ventura e pelo seu colega juiz Fernando Pina, bem como por elementos da polícia judiciária, que sempre me disseram para não dizer nada sobre Camarate, e me ameaçaram de ser preso se eu falasse em público sobre este assunto. Estou hoje convencido de que a principal razão, se não a única razão, porque pessoas que queriam encobrir o que se passou em Camarate me tenham constituído arguído, foi justamente para que eu não falasse sobre este caso. Com efeito, nas conversas que tive com os juízes Fernando Vaz Ventura e Fernando Pina, fiquei claramente com a certeza de que não tinham a mínima vontade, nem intenção, de permitir um julgamento sobre o caso Camarate, independentemente dos factos ou provas que aparecessem. Em face da referida ordem de não falar, eu aceitei cumprir essa ordem, pois sabia que tinha participado no atentado de Camarate e receava por isso ser preso. Devo acrescentar que ainda hoje não recebi nenhum documento escrito a dizer que deixei de ser arguído sobre Camarate. Toda esta situação mudou contudo para mim, pois hoje em dia sinto a obrigação de contar a verdade e de desmascarar toda esta mentira, que perdurou durante anos, organizada pelo juiz Vaz Ventura, pela Polícia Judiciária, pelo Ministério Público e pelo Procurador-Geral da República, Dr. Cunha Rodrigues. Entre 2011 e 2013, para se poder conhecer a verdade do que sei sobre o atentado de Camarate, decidi escrever e assinar esta declaração, de livre vontade. Lisboa, 16 de maio de 2013. José António dos Santos Esteves. B5.673.529 AL O que é 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 o que Obrigado.